Está marcada para 30 de junho a prova do processo seletivo das faculdades de tecnologia do estado, as FATECs. É uma oportunidade para ingressar no curso superior sem pagar nadinha, mas é preciso se atentar ao prazo das inscrições. A nossa equipe está neste momento na unidade da FATEC em Campinas para falar sobre esse assunto com a gente. Bom dia, Fábio Oliveira. Bem-vindo ao Edição Manhã. Olha, falta menos de um mês para o encerramento do prazo. Tem que correr, né? Conta tudo para a gente. Bom dia para você e para o Gat também. É isso aí, Gil. Muito bom dia para você. Bom dia para quem acompanha o nosso Edição Manhã. Faltando exatamente 29 dias para as inscrições para o vestibular da FATEC, segundo semestre 2024. Vou pedir para o Marcos Gat te mostrar hoje a movimentação aqui na FATEC de Campinas, onde nós estamos. Está acontecendo neste momento, Gil, um feirão de empregabilidade. Os convidados hoje aqui são os próprios alunos da FATEC, que estão aqui conhecendo algumas empresas que estão aqui abertas a vagas de estágio, está tendo algumas palestras, enfim. Então, o feirão de hoje vai até a tarde, tarde para a noite, por volta das 7 horas da noite. Esse feirão somente para alunos. Mas amanhã a FATEC vai estar de portas abertas. Daqui a pouquinho a gente chega nesse assunto. A gente vai conversar agora com o diretor aqui da FATEC, o senhor Jaime Ossada. Ele é diretor da FATEC de Campinas e vai conversar com a gente e vai falar um pouquinho de como funciona, né, para os alunos, para os interessados se inscreverem nesse vestibular. Senhor Jaime, bom dia. Conta para a gente como é que faz para se inscrever no vestibular. Bom dia, bom dia a todos. O vestibular da FATEC é bem simples. Você ingressa no nosso site www.vestibularfatec.com.br até o dia 6 de junho, às 15 horas. Faz a inscrição, escolhe a primeira opção de curso, a segunda opção. Gera-se um boleto e pagando esse boleto de R$ 90,00 e for aprovado no vestibular, você não vai pagar mais nada durante os três anos em que vai estudar aqui na FATEC. Hoje está tendo um feirão de empregabilidade e amanhã como é que vai funcionar o FATEC de portas abertas? Amanhã nós estaremos recebendo aí diversas escolas do ensino público, do ensino médio, que vêm para conhecer a nossa faculdade, os nossos cursos e para saberem que existe mais uma opção de uma faculdade gratuita, pública e de qualidade. Legal, Senhor Jaime. Obrigado pela atenção, obrigado pela participação. Então é isso. Qualquer dúvida, tem o site da FATEC www.vestibularfatec.com.br Lá você fica por dentro dos cursos disponíveis e também na taxa de inscrição e também a data da prova, faltando aí menos de 29 dias. E amanhã, né, Ju, amanhã, como o Senhor Jaime disse, a FATEC vai estar assim, ó, de portas abertas para receber os alunos de diversas escolas para conhecer todos os cursos aqui da FATEC. Eu volto com você. Muito obrigada, Fábio, por essa super dica, baita oportunidade para você que está aí na cidade de Campinas, principalmente, né, está aqui, inclusive, o endereço do site para você correr aí agora mesmo já acessar e garantir a sua inscrição. Gente, é sempre muito bom se capacitar, estudar, estar ali buscando qualificação e com certeza um curso técnico é sempre muito positivo.